A CIDADE NO BRASIL Já cresci um pouco, não sou mais um louco Encontrei o meu lugar Estar ao seu lado, te fazendo melhorar Preciso viver Deixe acontecer Mesmo se eu cair, não posso desistir Eu quero estar com você Ao amanhecer Só penso em te dar E pra qualquer lugar, só pra te encontrar Eu vou deitar É longe eu vou chegar A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí